O senador cearense Eduardo Girão parece que ouviu as nossas críticas à sua candidatura à presidência do Senado, críticas que fizemos aqui no nosso programa na Rádio Assunção Cearense, e desistiu de disputar a presidência. Mas ele desistiu na última hora. Ele até fez um discurso, porque no início do processo de votação, os candidatos tiveram 15 minutos para o final do convencimento dos eleitores, dos 81 senadores, ou dele, mais 80 senadores. E Eduardo Girão foi até esse momento. Falou, inclusive, mais de 15 minutos para, ao final, declarar o seu voto ao candidato Rogério Marinho. O senador Eduardo Girão parece que não é levado muito a sério pelos seus colegas do Senado. E veja que os 81 senadores, eles são realmente muito corporativistas. Não se fale de senador na presença de outro senador, mesmo que sejam adversários políticos. Mas o senador Girão, por essa sua postura de criticar o próprio Senado, o Senado merece ser criticado? Sim. Merece ser criticado? Sim. E merece ser criticado também pelos senadores. Mas só que a crítica dos senadores deve ser uma crítica interna, para tentar mudar o que ele entende que seja errado, e há alguma coisa errada realmente. Mas o senador Girão parece que não é levado a sério também pelos seus colegas de Senado.